O governador do Banco Central Timor-Leste, Abraão de Vasconcelhos, mas jornalista Cira, já foi enremata assim no acordo com o Ministério da Educação e Joventude no Desporto e o edifício do Banco Central Timor-Leste, a CAIT, segundo a NEE. Detecto isso, o que é falso. Obrigatoriamente, você tem que informar o Banco Central, tem que registrar o Banco Central. Mas, em caso específico, o Banco Central se dá o que se muda nessa informação, o Banco Central, a CAIT, 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 o que se muda nessa informação. Abraão explica o Banco Central Timor-Leste e a facilidade RASIC a detectar o que é falso, mas o Banco Central Rússio da Comunidade Cira, a informação sobre o BCTL, que é o que é falso, não é resistência ao Banco Central que não tem falsificação o que é falso. As informações são, o Banco Central Timor-Leste, a CAIT, a CAIT, a comunidade financeira, que até contribuiu para o assunto referido ao Dijarren no Fua Tensão, o assunto NEE. Gasparina de Souza, Ferdi Soares, ZMN.